E aí galera beleza tudo bem com vocês voltei aqui no açude para fazer uma pescaria aí pessoal olha só o que foi que eu peguei aqui olha aí tamanho eu vou soltar ele se ele crescer mais esse é grande mas eu vou soltar pessoal eu tô pescando aqui com camarão e carne né para ver se pega alguma traída não tá dando eu vou colocar mais um anzol aqui ó da malinha aí vou botar camarão e a carne para a gente dar certo E aí 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 aqui pessoal coloquei aqui os dois dois anzol eu vou botar lá para ver a carne e camarada vou pegar com pano pessoal porque ela é muito lisa né vou pegar aqui na ponte o que ela faz aqui e qualquer estúdio e olha o puto que anjol que eu vou soltar aí 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 e aí galera hoje a pescaria só tá dando isso aqui pessoal olha aí peguei dois ó ó eu vou soltar ele que o que eu peguei era grande isso aqui é menor vou soltar né porque aqui é filhote e tem muitos aqui no açude desse aqui tem muito peixe aqui mas a gente não tá pegando não porque tem muita água né e quando tem muita água assim fica ruim de pegar porque o peixe se espalha né não fica só no canto E aí pessoal tô finalizando aqui o vídeo se você não foi inscrito no canal se inscreva deixa o like e até o próximo se Deus quiser valeu pessoal abraço E aí A E aí A E aí E aí E aí E aí I don't need